Fala galerinha, beleza? Aqui que eu falo o Rodrigo e estamos iniciando mais um vídeo de World Tourismator 2. Estamos novamente com o mapa RBR na versão 1.9 e vamos iniciando a viagem que está falando no decorrer do vídeo, beleza? A gente está com esse Volkswagen Costelejo, com essa carguinha aí da Friboire, bem da hora aí. A gente está saindo aqui da cidade de Cachoeira Paulista, com destino a, deixa eu ver aqui, Resende, é a Resende que a gente vai, beleza? A gente está aí no nosso segundo vídeo aí, do RBR na versão 1.9, no nosso segundo vídeo aí, opa que eu estou pulando em cima das paradinhas da faixa aqui, a gente está no nosso segundo vídeo aí, opa, não freiei a tempo, passei do sinal aqui e deixa eu aumentar só um pouquinho o áudio aqui, vai ficar melhor aí. Esse caminhão não tem um ronco pra ele, bacana, entendeu? O ronco original do, o ronco original do caminhão Man, ó, mas vamos, vamos pôr no som dele aí, senão fica muito baixo. Como eu estava falando aí, galera, é, nós estamos ensinando o nosso segundo vídeo do Aerotrux Simulator 2 com o mapa RBR, atualizado aí o mapa pra versão 1.9, então, a gente já, o vídeo anterior aí, quem não assistiu, assistam, eu, opa que eu pulei o quebra-mola ali com tudo, eita, eu saí da cidade de aqui da Cachoeira Paulista e fui até Queluz, então, é a cidade nova aí, o mapa RBR atualizou e saiu cinco novas cidades, que foram Silveira, Queluz, São José do Barreiro, Barreto, Barreiro, não sei, um negócio assim, que eu não lembro assim, e Itatiaia e Resende, e por enquanto, eu só fui até Queluz, agora a gente vai visitar Resende, a gente vai pra cidade de Resende, beleza, e depois eu vou pra Itatiaia e pras outras cidades que faltam, ah, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, beleza, deu aqui, então, opa, a cara tá trazendo, o caminhão esbarrou no fitinho 147, beleza, então, galera, a gente vai pra Resende hoje, nesse vídeo de hoje, e nos próximos vídeos eu vou tá indo pras outras novas cidades que saíram aí, beleza, beleza, então, essas partes aqui eu já mostrei, eu já mostrei também no primeiro vídeo lá, as cidades que saíram lá no mapa direitinho, pra quem não viu, assistam, pra ficar por dentro aí, e a gente tá no nosso segundo vídeo, como eu falei aí, então, vai ter muita coisa nova agora acontecendo aqui, que o mapa tá muito top, galera, quem não comprou, quem não tem o mapa, opa, tem uma balança aqui, vão entrar aqui, quem não tem o mapa, comprem, galera, que vale a pena, o mapa tá muito bacana, muito top, tem muita coisa que eles adicionaram nova, e isso, e você tem as atualizações gratuitas, depois que você comprou, tem também a versão multiplayer que eles vão lançar aí, entendeu, então, tá muito top mesmo, vale a pena o investimento aí, que você comprou o mapa, opa, vamos passar devagar aqui, passando a balança aqui, deixa eu desligar, que essa porta aí desacerta, vamos passar devagarzinho na balança aqui, pra não ter problema aí, tá tudo certo aí, opa, tá tudo certo aqui com o peso do caminhão, só não tá certo aqui, só não tá alinhado ali, ó, beleza, já passamos aqui na balança, agora, pé na estrada de novo, que a viagem aí, vai ser um pouquinho longa, beleza, vou mostrar no mapa pra vocês aqui, ó, ó, a gente saiu aqui de Cachoeira Paulista, vamos passar pela cidade de Silveira, a cidade de Queluz, que eu já mostrei, a cidade de Tatiaya, que a gente não viu ainda, e vamos até a cidade de Rezente, beleza, a única cidade que eu apresentei pra vocês ainda foi Queluz, que a gente foi lá, então, tá faltando três cidades ainda, beleza, deixa eu parar essa seta aqui, aí a gente tá com esse Volkswagen Costeleixo aí do Possato, nós estamos na versão 1.17, esse Volkswagen tá funcionando de boa, ele é aquele mod antigo, mas tá funcionando na versão 1.14, funcionando de boa aí, ó, na versão 1.17, 1.14, versão 1.17, o Euroturk já atualizou na versão beta aí, 1.18, mas o meu jogo ainda não atualizou, o meu jogo é original da Steam, mas ainda não saiu pra minha atualização ainda, eu tô aguardando aí, mas, e quando sair, galera, eu vou mostrar, fazer um vídeo mostrando o novo caminhão, né, da Mercedes lá, que eles vão lançar, o Actros, então, eu vou fazer gameplay com o caminhão, mostrando o caminhão, e vou continuar mostrando aqui, as novas cidades que saíram no mapa RBR, beleza, como eu já disse no primeiro vídeo, eu não vou gravar assim, eu vou fazer uma gameplay muito longa, mostrando todas as cidades de uma vez, porque aí, senão a gameplay vai ficar muito longa, eu acho que vocês não gostam, então, o que eu vou fazer? cada vídeo eu faço, apresentando uma cidade, indo para uma cidade de nova, eu acho que assim fica mais bacana, aí eu faço com um caminhão diferente, carga diferente, entendeu? Ali, galera, tem umas barraquinhas ali, eita, peraí, que estou entrando a mão na outra mão aqui, como eu já mostrei no vídeo anterior, eu parei ali nos barraquinhas ali, mostrei ali, umas barraquinhas ali, na beira da estrada aí, bem bacana, opa, chegou vindo para a mão de cá, opa, que não vai dar, peraí, peraí, como eu já disse para vocês, aí galera, a câmera do lado de fora, eu sou meio ruim, ali galera, a entrada de outra cidade, lá que é São José do Barreiro, você entra por ali, para ir para a cidade lá, essa parte aqui, eu já mostrei no primeiro vídeo, mas a gente tem que ir nela, para a gente ir até a cidade de Resende, que é a última cidade, a Resende, a última cidade, que está lá em cima, mas é, as cidades galera, está bem bacana, foram adicionadas muitas coisas aí, então a cidade está muito top, então vamos nessa aí, deixa eu ver aqui, quantos falta ainda, ainda falta 105 km, já tem bastante chão ainda, para a gente andar, então se eu fosse apresentar, todas as cidades, em uma gameplay só, então ia ficar muito longo, o vídeo muito demorado, então, como eu já disse aí, eu optei, em fazer cada, mostrando, fazer uma gameplay, mostrando cada cidade nova, então, por enquanto, a gente já fez a primeira aí, mostrando a cidade, que é luz, agora a gente vai para, Resende, beleza? o mapa aí, está expandindo aí, para, mais pelas partes, do estado do Rio de Janeiro, eu acho que a próxima cidade, a próxima atualização, que vai sair, eu acho que é o Rio de Janeiro mesmo, pode ser que sim, pode ser que não, mas tudo indica aí, que vai ser, o mapa está expandindo, pelo Rio, então, eu acho que pode ser, o Rio de Janeiro, só quero aguardar, só quero ver, galera, quando o Rio de Janeiro, estiver pronto no mapa RBR, deve que vai ficar, muito top, porque o Wagner, ele faz aí, e a sua equipe, o Wagner, a equipe dele, faz aí, faz o trabalho aí, do mapa RBR, bem simulado, né? Então, o mapa fica muito top, então, com isso, o meu computador, galera, como vocês podem ver, no vídeo aí, está dando um pequeno lagzinho, mas é do notebook mesmo, que não é muito bom, para fazer gameplay, para rodar, tem muita coisa nele, muitos mods, muita coisa, não é para fazer, esse tipo de coisa, mas, está valendo, ali galera, uma outra cidade, que vai, cidade que é luz, que eu mostrei, no primeiro vídeo, já mostrei, essa cidade, que é a luz, como vocês podem ver lá, já mostrei, aí, aí, agora, para cá galera, não mostrei ainda, para vocês, vou, fui só até, naquela cidade ali, tem uma outra, tem mais barraquinha, naquela, na outra mão lá, tem uma outra barraquinha, esse trailer aqui galera, vem com o mapa RBR, é do mapa RBR, não é mod, ó, da Freeboy, e tem, esse aqui, com a skin da JSB, JSL, eu não sei, ó, mais barraquinhas aqui, ó, vegetação, como vocês podem ver, tá bacana, tem um rio ali embaixo, tem umas plaquinhas aqui, ó, de fiscalização eletrônica, bacana, então galera, o mapa, tá muito bacana mesmo, esse caminhão aqui galera, combinou até, com essa carga, aqui nesse postelejo, aqui ó, vou ter uma combinada, aí com a carga, aí, as plaquinhas galera, ficou bom, achei muito top, ó, tem mais uma balança aqui, ó, pra gente passar, mais barraquinha, tatiáia, nova turma, passagem, mantenha pela direita, ó, vou entrar aqui de novo, tem mais uma, mais uma balança aqui, o uso, o, a passagem é obrigatória, né, a balança aí, é, é, caminhões e ônibus, passagem obrigatória, caminhões e ônibus, a balança é a mesma, tá, não muda, ó, opa, que eu subi em cima, o negócio ali, ó, a balança é a mesma coisa, ó, só o, aqui tem, lá de um policial rodoviário, aqui tem um tiozinho, tá beleza, aí tiozinho, tá beleza, não falou nada, ó, a balança é a mesma, a balança, não muda, como eu já falei aí, mas tá top, tá, a balança não é funcional, como vocês podem ver, porque a SCS, né, não, não tem suporte, não dá suporte pra balança aí, pra pesar, né, direitinho aí, mas eu, eu gosto aí da ideia, que faz uma coisa mais simulada, né, então, achei bem bacana, e outra coisa aí galera, é a, é o bitrein, né, que a SCS também não dá suporte aí pra galera, bitrein articulável, tem mod de bitrein, só que não é articulável, aí não, não tem muita graça pra jogar com bitrein, é, mas, isso aí, talvez futuramente a SCS pode até tá mexendo nisso aí, né, ó, lá na frente já tem a plaquinha, tá, é, que vai entrar na, na divisa do estado do Rio de Janeiro, ó, sei bem vindo ao Rio de Janeiro, que é o estado do Rio de Janeiro, ó, a plaquinha bacana aí, plaquinha da NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, ó, o Rio ali galera, muito top, tá, ficou afastado bastante a câmera aqui, ó, Nova Dutra, bem vindo ao Rio de Janeiro, Rio de Janeiro mesmo galera, não tem por enquanto, só tem algumas cidades aí, que, antes de chegar no Rio de Janeiro, né, que o mapa ainda não chegou no Rio de Janeiro, deixei a câmera bem afastada assim, pra vocês, tá visualizando bem aí, a paisagem aí, visualizando tudo melhor aí, deixa eu voltar a câmera aqui pro lado de dentro, que eu vou acabar batendo, e não tem muita coisa agora, pra gente ver, pro lado de fora, mas aqui a, rodovia aqui, né, que tá bem bacana aí, eu achei essa vegetação aí, muito bacana, o mapa galera, demorou aí, pra estar atualizado, mas valeu a pena esperar aí, e galera, tá faltando pouquinho, pra gente chegar, rapidinho, passou, tá faltando 25 quilômetros, ó, louco, tava faltando cento e pouco quilômetros, agora só 25, foi muito rápido, eu nem percebi, ó, aqui eu acho que é Itatiaia, a Itatiaia, acho não, é Itatiaia, ali tem uma bala, é uma, uma, ó, uma polícia aqui, Polícia Rodoviária Federal, aqui tem uma, um pedágio, uma passagem fácil, não tem cancela não, mas quando você passa aqui, ó, ó, cobra, cobrou, entendeu? É, saiu, né, na novidade aí, da escandinave aí, esses pedágio, que não tem cancela, só você passar aqui, já cobra, o valor aí, eu achei muito legal, bem bacana aí, às vezes você tá vindo com o caminhão muito rápido, não dá, não dá tempo de frear, né, ou às vezes você, tem que parar o caminhão totalmente, perde o embalo, parar na cancela, apagar, esperar a cancela abrir, então ficou mais prático aí, você só passa que já cobra o valor do, do pedágio, achei bem bacana, e eu também, galera, eu sou muito disso, eu não consigo frear a tempo, eu sempre bato no, no, na cancela do pedágio, então pra mim foi uma beleza, agora eu não vou bater mais na cancela do pedágio, meu, a gente já tá indo pra cidade de Resende, já tamo quase chegando, tá faltando 21 quilômetros, então vamos nessa, a gente vai passar pelo posto Grau, ó, Resende, volta redonda, mas ainda não tem volta redonda, só Resende, o mapa parou em Resende, ó, o posto Grau aí, vamos passar devagar, ó, um posto grande aí, bacana, tá ali, tem tipo uma churrascaria, um negócio, tá ali o posto, bem bacana aí, estacionamento, posto grande, ó, o que eu fiz, ó, a câmera do lado de fora, galera, é assim mesmo, ali ó, tem uma, ah, eu vou usar isso como um retorno, né, às vezes o cara entra errado, ó, pode fazer o retorno ali, lá aqui não é retorno não, mas, fica sendo como se fosse retorno, tá vendo galera, com a câmera do ali de fora, a gente costuma dar umas atrapalhadas aí, e vamos nessa aí, que tá faltando só 13 quilômetros, tá passando umas notícias aí, online na tela aí, né, azul aí, mas tá valendo, tamo quase chegando, isso aqui é um riozinho, o que que é isso aí, não, não é um rio não, daqui galera, é a saída da cidade, que você passa por baixo aqui, e sai lá em cima ali, vamos nessa aí, com esse Bob aqui, o Vox Vai Costelé, o apelido aí de Bob, porque ele é quadradão, opa, que eu fechei o carrinho aqui de novo, ó, resenha de entrada 1, tem entrada 2, olha lá, mais um posto grau, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, a entrada por aqui, olha lá, mais um posto grau lá, lá em cima lá, tem essa plaquinha aqui, devagar, perímetro urbano, ainda não estamos em perímetro urbano, galera, eu achei muito top, esse baú daqui da Friboita, esse baú da, refrigerado da Friboita, muito top mesmo, e eu galera, posso desligar esse farol aqui também, né, eu sei que, eu não sei como que eu esqueci, de desligar esse aqui ainda, ó, a cidade sim aí galera, de Resende aí, tá, deixa eu ativar o GPS aqui, do lado de fora, vou deixar a câmera agora, só para o lado de fora aqui, vou mostrar, ali tem um supermercado, grandão, hipermercado, não, é um supermercado, que é super grande, e lá galera, tem como você pegar a carga também, nesse supermercado, 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 ela tá em inglês, aqui ó, tem uma casinha aqui, bacana, rotatória, vou tentar galera, colocar na câmera zero aqui, pera aí, deixa eu, subir com o caminhão ali, com o trânsito, olha como é que tá carregado, deixa eu colocar o caminhão aqui, pra gente pôr na câmera zero aqui, pra gente visualizar um pouquinho melhor, deixa eu ver isso aqui, ó, só meio ruim com a câmera zero aqui galera, mas eu vou tá tentando mostrar, supermercado aqui galera, grandão mesmo, e dá, tem carga aqui ó, dá pra você pegar as cargas aqui, é, por trás ali ó, ó, tem o iconezinho ali, só você seguir ali ó, é atrás lá, que você pega as cargas, ó, ah lá, as rotatórias, onde tá o nosso caminhão ali, a BR, tá bem bacana aí, vamos seguir pra frente aqui, ó, beleza? visão aérea aí, vamos colocar, vamos voltar com a câmera aqui, pra gente, dá uma volta na cidade aí, quando a gente tiver lá no centro da cidade, eu volto a colocar a câmera zero, beleza? pra mostrar mais aí, porque assim mostra, mostra até legal, mas com a câmera zero aí, você visualiza muito melhor, ó, passando a rotatória aqui, eu tenho que subir ali né, sempre, ó, tem uma plaquinha do lado de cá, indicando tudo direitinho aí, então galera, cidadezinha de Resende aqui, tá muito top, principalmente a rodoviária, eu acho que, eu acho que aqui tem rodoviária, não sei, ó, as plaquinhas aí, aqui galera, esse aqui, esse viaduto aqui, ó, passando por baixo aqui, foi tudo a equipe RBR que fez aí, não pegou o original do jogo, eu acho que aqui não tem movimento, vamos colocar a camiseta de novo, ó, aqui tem uma empresa aqui, bacana também aí, como vocês podem estar vendo, ó, a cidade pra cá, como é que tá, top, a cidade aqui tá bem, até, até bem grande, né, a gente vai tá dando uma voltinha nela aí, depois, beleza, ó lá, já tá chegando a carreta ali, eu tô parado com a minha carreta ali, então vamos tá seguindo aí, depois a gente vai tá dando mais uma voltinha aí, beleza, porque a cidade aqui tá bem grande aí, pra gente visualizar tudo assim, de uma vez só, a cidade que é luz tava menor, a cidadezinha grande também, mas essa aqui tá duas vezes que é luz, cidade bem grande, então vamos, vamos entregar essa carga também de uma vez, né, pra não, você livrar dessa carga, é que eu gostei muito, galera, se eu pudesse, eu ficava só com essa carga aqui desse caminhão, gostei mesmo, então vamos lá, entregar a carga aqui, ó, plaquinha devagar, perímetro vão, e nesse mapa aqui, galera, dá pra vocês pegarem também, cargas no posto de gasolina, tá, uma das novidades aí, dá pra vocês pegarem, cargas no posto de gasolina, cargas de combustível, é claro, ó, aqui tem um negócio aqui, ó, o que que é isso aqui, é, pousada paraíso, aí ó, uma pousadinha aqui, paraíso, tá bem bacana aí, ó, o posto de gasolina aqui, alguns postos de gasolina, dá pra pegar carga no posto, tá, galera, vão ter umas cargas aí pra você pegar, outros assim, ó, não tem, vamos ver se a gente visualiza aqui na câmera zero, opa, peraí, olha, agora sim, ó, posto de gasolina aqui, deixa eu subir mais aqui, ó, ali tem uma, uma garagem, uns prédinhos aqui, ó, na cidade também não é muito grandona assim, tá vendo, não é muito grandona não, mas tá muito top aí, galera, lá ali, lá na frente lá, deixa eu ver aqui, deixa eu visualizar, é lá, tem uma oficina lá, depois eu vou estar mostrando com vocês, opa, peraí, que não é essa, que é um, vou voltar aqui pro caminhão, isso, beleza, vamos voltar aqui, deixa eu ver, esse aqui tem que virar pra cá, deixa eu ver se não tá vindo nada ali, não, já é um maluco aí, o cara batendo, bom galera, essa cidadezinha tá bacana aí, eu curti bastante aí, equipe do mapa RBR, o Wagner e toda a sua equipe, tá de parabéns aí, um excelente trabalho com o mapa RBR aí, e a tendência é só melhorar, ó, ali já é a oficina nova, ó, oficina, eu acho, do Paulo, tô brincando, ó, vamos parar aqui, deixa eu ver, na câmera zero aqui, galera, é bom que a gente pode visualizar muito, a gente visualiza melhor, cadê a oficina ali, deixa eu ver ali, é, oficina Paulo da Silva, aí, bacana aí, a oficina tem uma rampa aqui, ó, pra você subir na, pra você ter acesso à oficina, eu tenho que subir nessa, uma rampa, né, então ficou bem bacana aí, tem uma carguinha nova, das cargas novas aí do Aerotruque, né, da área, aqui tem uma empresa aqui, ó, a Eurogoods, deixa eu visualizar mais pra cima aqui, pra me ter mostrado o resto aí, pra finalizar o vídeo, beleza? Lá, galera, é tudo semano, é, semano, 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 aqui, ó, tudo aí, é o do mapa, lá tem a parte de baixo, todinha lá também, o, a cidade aqui de, Tatiá, é, de Resende, Resende, não é Tatiá, é Resende, tá bem grande aí, bem bacana, e eu vou estar entregando a carguinha aqui, pra gente estar finalizando o vídeo, pro vídeo também não se estender muito, e se você já gostou, galera, deixa o joinha, inscreva no canal, compartilha o vídeo, comentem, curta a nossa fanpage, que o link vai estar na descrição do vídeo, você que não tem o mapa RBR, adquira o seu, beleza? Comprando aí, no primeiro vídeo dá o link aí, é só você acessar, www.maprbr.com.br, opa, eu enrolei tudo, é www.maprbr.com.br, ó, eita, o trailer aqui tá dando umas legadas aqui, eita, eita, vamos ver se a gente consegue estacionar, aí que eu entrei, meio atrapalhado aqui, acho que não vai dar não, deixa eu fazer uma jogada aqui, que eu entrei todo errado ali, acho que vai estar difícil, pra estacionar aqui, maluco, ó, vamos ver se vai dar pra estacionar, olha de boa aí, viu galera, tem que estacionar com a câmera, do lado de fora assim, porque com a câmera do lado de dentro, eu sou péssimo, ainda mais se for pra visualizar, só no retrovisor, tem que treinar muito aí, mas se vocês galera, tiver alguma dúvida aí, alguma sugestão, opinião, deixem os comentários, beleza? que eu vou estar respondendo a todos, me comentário aí, o caminhão entrou torto aqui, mas já deu ali, mas eu quero dar uma acertada nele, não posso deixar torto assim não, ó, agora acho que vai dar, vamos puxar pra frente aqui, ó, beleza, já deu aqui, vamos ver como é que foi a viagem aí, com a viagem de 667 km, foi bom trabalho, e é isso aí galerinha, vou estar finalizando o vídeo por aqui, gostou do vídeo, deixa o joinha, inscreva no canal, compartilha o vídeo, comenta, deixa o comentário aí, se você gostou, beleza? e é isso aí, um forte abraço a todos, e valeu!